Fazendo uso da equação de Antoine, trace o diagrama de pressão total em função da composição do vapor e do líquido para o sistema benzeno-tolueno a 25 graus Celsius. A. Determine a pressão total em que o benzeno líquido possui composição molar de 0,25. B. Determine as composições do benzeno líquido em equilíbrio com o seu vapor quando a pressão do sistema for igual a 9 kPa. C. Verifique-se uma mistura equimolar a 25 graus Celsius e 7,8 kPa é monofásica, ou seja, líquida ou vapor, ou bifásica, líquido mais vapor. Bom, esse é um problema que nos fornece como informações apenas o sistema benzeno-tolueno e a temperatura da mistura a 25 graus Celsius. A partir dessas informações, precisamos usar a equação de Antoine para construir o diagrama de pressão total em função da composição do vapor e do líquido e assim poder responder aos questionamentos do problema. Por convenção, adota-se o componente mais volátil como referência e chamaremos esse componente mais volátil de componente A, por isso o subíndice para x e y. A equação de Antoine é uma equação que nos possibilita, a partir do conhecimento da temperatura do sistema, determinar a pressão de vapor de saturação do componente. Na equação, A, B e C são constantes que variam de acordo com a natureza do componente e com as unidades de pressão e temperatura consideradas. Então é muito comum que, para um mesmo componente, possamos encontrar valores diferentes para A, B e C. Os valores dessas constantes podem ser facilmente obtidos em apêndices de livros de termodinâmica. O apêndice que eu utilizei para resolver esse problema fornece a equação para a pressão em kPa e a temperatura em graus Celsius. Então, do apêndice obtemos os valores de A, B e C para o componente mais volátil e para o tolueno. Observe que os valores são bem próximos, já que benzeno e tolueno são componentes com características químicas semelhantes. Mas como relacionar a pressão total do sistema com a composição do líquido? A pressão total é dada pela soma das pressões parciais que cada componente exerce no sistema. Por sua vez, a pressão parcial de um componente pode ser obtida pelo produto da pressão de saturação do componente, P sat, com a fração molar do componente no líquido. No caso de misturas binárias, a fração do componente, B pode ser obtida por diferença, 1 menos xA. Por praticidade, podemos usar essa diferença para reescrever a equação e obter o que chamaremos de equação A. Se a gente consegue determinar as pressões de saturação, chegamos em uma expressão linear para calcular a pressão total do sistema. As pressões de saturação para o benzeno para o tolueno podem ser calculadas pela equação de Antoine, 12,69 kPa para o benzeno e 3,78 kPa para o tolueno. Esses valores são valores para os componentes puros. Inclusive, esse é um indicativo de que o benzeno é o componente mais volátil, já que, em uma mesma temperatura de 25 graus Celsius, no caso do exemplo do problema, o benzeno possui maior pressão de saturação que o tolueno. Substituindo os valores das pressões de saturação que acabamos de calcular, obtemos a expressão para determinar a pressão total para diferentes valores de fração molar de benzeno. Essa expressão chamaremos de equação B. Mas essa equação serve apenas para o líquido. O problema pede, também, a curva para a pressão em função da composição do vapor, y. É possível relacionar a composição da fase vapor e líquido através das equações de Dalton e de Raul. Se isolarmos a fração molar xA, podemos chamar essa nova equação de equação C. Substituindo a equação C na equação A, aquela definida lá no slide 5, obtemos uma nova expressão. expressão essa que pode ser usada para determinar a fração molar na fase gasosa. Com isso, o problema já está praticamente solucionado, mas a continuação da resolução será feita na parte 2. O link de acesso aparecerá na tela final do vídeo.